Olá, internauta! Vamos confirmar a programação esportiva da Rádio Globo Natal para este sábado. O destaque principal é o Campeonato Carioca, a Taça Rio, segundo turno. Mas, ao meio-dia, temos o Globo Esportivo 1ª edição, com todas as informações para você. Principalmente do clássico América e ABC, que vai acontecer domingo no estádio José Nazarene Goianinha, partida válida pelo Campeonato Estadual Copa RN. Todas as informações. Qual time do ABC que vai entrar em campo no domingo? Com as informações do América, tudo isso no Globo Esportivo 1ª edição. Às três da tarde, tem a Liga dos Trepidantes, um programa especial para você. Os repórteres da Rádio Globo Brasil, trazendo todas as informações dos principais clubes do futebol brasileiro. Às cinco e meia da tarde, começa a jornada esportiva. Às dezoito e trinta, a bola vai rolar. Botafogo e Kissamã é a estreia do fogão na Taça Rio, o que representa o segundo turno do Campeonato Carioca. O Botafogo, que foi o campeão da Taça Guanabara. A narração de Luiz Penido. Jogão de bola, hein? Botafogo e Kissamã. Logo depois, tem o balanço final com o Zeca Marques. O balanço de tudo o que vai acontecer nessa partida. O melhor do jogo, o mortinho da partida e também as informações dos jogos do domingo. Você não pode perder a nossa jornada esportiva deste sábado. Meio-dia tem o Globo Esportivo. Três da tarde, a Liga dos Trepidantes. Dezoito e trinta, Botafogo e Kissamã. E logo depois, o balanço final. Convite feito? Então, esperamos você com a sua audiência. E você pode acompanhar a nossa programação através do dial, no canal 640, ou na internet. Anote aí. radioglobonatal.com.br Contamos com você.